Minha cama se faria, livros novos todo dia E assim eu diria, abracadabra Bichinhos vão falar, e até tomar um chá Sapatos vou criar, que até sabem dançar Sempre no ritmo, vou arrasar As luzes sobre mim, vou sentir bem, enfim E com magia Muita magia E com magia Muita magia Um rio de chocolate, de acelga pra pistas Mensagens pelo site, L-O-L-E-R Com asas vou sonhar, para poder voar Ao céu vou viajar, e vou fazer nevar Não vou ser tímida, muito prazer Fazer o que quiser, o tempo todo Hey, yeah, yeah E com magia